Salve, salve meninos e meninas, Eric aqui e bora falar, né, hoje esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente, galera, não vou conseguir fazer um resumão de todos os jogos, né, tô tendo que dar uma corrida aqui mesmo com vocês, mas eu não queria deixar vocês sem nenhum vídeo, né, sobre os jogos de hoje, então resolvi separar um jogo em especial, né, que foi muito engraçado, pra trazer aqui pra vocês, beleza? Então a gente vai falar sobre SKT contra Clutch Gaming, que foi no mínimo tenebroso, assim, pra Clutch Gaming, foi um jogo onde realmente a Clutch sofreu bastante pra SKT e eu vou falar um pouquinho disso, né, então, pessoal, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal do Mais Esportes, que é muito importante, né, e também comenta aí, comenta pra você qual time tá apresentando o melhor League of Legends nesse Mundial, eu quero saber a opinião de vocês, né, sobre os outros jogos que a gente teve nesse dia, eu vou trazer um resumão amanhã, prometo aí, vai ter um resumão sobre esses outros jogos, né, E aí eu já não vou falar muito sobre esse jogo mesmo da SKT, porque tá tendo um vídeo especial só pra esse jogo, né. Então, antes desse jogo, pessoal, a gente teve muitas entrevistas do Huni, do Khan, né, o Huni tava falando direto que ele ia fazer a SKT sofrer, que ele ia fazer o coma pegar pesado nos jogadores SKT e tudo, o Huni tava brincando muito, né, sobre esse jogo e tudo mais. O Huni também tava sempre falando bastante ali que ele queria bater no Khan também, etc. E também, do outro lado, a gente teve o Khan também dando uma entrevista pra SPN Gringa, onde ele falou umas palavras bem fortes, né, ele falou que ele ia mostrar pro Huni o antigo pesadelo dele, né, que é ele, né, que ele realmente chegou a fazer o Huni sofrer bastante em 2017. Mas então, pessoal, antes de eu falar sobre esse jogo, eu tenho um recadinho bem nice pra vocês, então, se liga aí no vídeo. Aperte o Play. A promoção mais esperada do ano vem aí. Promoção Play Like a Monster. A maior promoção de game do ano. Concorra a um PlayStation 4 com 3 jogos por dia durante 3 meses. E tem mais. 270 jogos Death Stranding e mais 270 várias compras de R$ 100 na PlayStation Store. Quer saber como participar? É só comprar qualquer produto Monster Energy, cadastrar o comprovante fiscal no site, cruzar os dedos e torcer. Cada cupom equivale a um número da sorte. E o melhor, se a compra for feita em uma loja de conveniência, as chances dobram. Fique ligado! A promoção vai rolar durante 3 meses. Promoção Play Like a Monster. Que comecem os jogos! Então, vamos lá pra gente ver como foi esse jogo. A SKT trouxe ali um Yasu nas mãos do Ted, né? Eu lembro que eu tava assistindo e falei. Na hora que eu ouvi o Yasu, eu falei. Yasu Gragas Bot, pelo amor de Deus. Falei isso pro pessoal da imprensa lá. Ah, galera. Ah, acho que é o Yasu fake ou não. Vai ser do Ted. E foi do Ted mesmo, né? A gente tem ali, aos 4 minutos, o Lira tentando um gank pra cima desse aço, né? O Ted consegue responder muito bem, sai dando aqueles dashes e aí começa a chegar. O Faker é o primeiro a dar o TP ali pra poder dar realmente esse counter gank, né? O Faker seguiu com o TP, né? Basicamente porque o Damonte não tinha, ou seja, o Damonte não participaria dali. E ele sabia também que o Clyde tava. Então eles teriam vantagem numérica. Aí, gente, o Rune deu um TP depois que o cara já tinha morrido ali. Foi uma parada, tipo assim, depois que o Lira já tinha morrido, o Rune deu um TP. Gente, esse TP do Rune foi, tipo, um dos piores que eu vi no Mundial até agora. Se não foi o pior, o Rune simplesmente deu um TP de Vlad, level 5, na botlane. Depois que o time dele tava numa desvantagem numérica bem grande. Então, basicamente, o Rune chegou, morreu, perdeu o XP e deu mais gold pro Faker. Logo depois, aos 8 minutos, é a hora do Khan refazer, né? O que o Khan falou que ia fazer na entrevista. O Khan pega o Rune ali, né? Por trás ali da torre dele. Foi simplesmente absurdo e consegue a eliminação em cima do Rune. O Rune tinha flash e ele flecha no final. Acaba gastando flash, mas morrendo mesmo assim, enquanto o Khan nem flash gastou. Aos 10 minutos, a gente tem o famoso arauto da Clutch Gaming. A Clutch Gaming sempre mete esse louco aí. Sempre entre 9 e 10 minutos, a Clutch Gaming vai tentar fazer o arauto. A galera tenta iniciar pra cima do effort. E aí, o pau come, né? Na hora que a luta come ali, então, a gente tem o Khan jogando demais, o Faker jogando demais, o Ted jogando demais. A SKT toda jogando demais. Só o effort é quem morre. Ele tinha sido aquele foco, né? E acabou sobrevivendo durante muito tempo por causa do cronômetro. Mas mesmo assim, a SKT consegue cobrar demais os jogadores da Clutch Gaming. Do lado da Clutch Gaming, só o Damonte acaba ficando vivo ali. Então, realmente, uma luta bem feia ali da Clutch. E aí, gente, agora a SKT vai criar um snowball gigantesco. Então, esse foi talvez um dos jogos mais clean, né? E mais assim, o on-sided que a gente teve até agora no Mundial. Se liga ali, aos 3 minutos de novo, a galera matando o Damonte com o Khan jogando. Uma partidaça do Khan, diga-se de passagem, né? Jogou realmente muito bem. E aí, a SKT vai simplesmente tomando conta do jogo, né? Aos 15 minutos, tá na hora do Rune ser solado pelo Faker. E o Faker jogou bem clean ali com a Kali também. Conseguiu sair de boa. E o Rune tava realmente, tipo assim, ele não conseguia fazer nada no jogo, né? Parecia até que ele tava meio tiltado mesmo, meio nervoso, né? Ele saiu atrás, deu aquele TP, perdeu o XP. Agora ele tá atrás em gold, em XP, em tudo. Ali, aos 18 minutos depois do Klyde ter pego o terceiro Dragão Infernal, a SKT consegue mais um abate ali pra cima do Damonte, que também não tava conseguindo jogar muito bem. Tava ali 0-2 com a sua sequiana, né? Que é um dos melhores campeões dele. E logo depois a gente tem, de novo, o Faker indo pra cima do Rune. E, de novo, o Faker solando o Rune. Então, o Rune já é 0-5-0 nesse jogo. Simplesmente tenso demais a situação ali da Clutch Game, né? E a SKT mostrando um jogo rápido, mostrando um jogo convincente no early game, né? Algo que o pessoal temia, né? Que a SKT seria um time que jogasse lento demais, por exemplo. Aos 20, quase 21, foi a hora da SKT pegar um barão com todos os jogadores da Clutch Game vivos, porém, eles não podiam aparecer na tela, os jogadores da SKT, porque eles morreriam, né? E ali, logo depois, aos 22, estoura essa fight aí no mid, né? A gente tem ali a Clutch Game tentando iniciar. O Ted, ele deu um... Pra quem viu ali, né? O Ted chegou a tirar o ult da Sejuani e tal. Foi bem da hora. E a SKT simplesmente dá um desengage, arruma a wave e volta puxando. Logo depois dessa jogadinha, eles conseguiram, então, já mais um inibidor, né? Depois, aos 24, foi a hora do Faker arrebentar o Cold Sun, bustando ele aí com essa jogada de Akali. Se liga só. Faker mostrando que a Akali dele tá afiada também. E ali, logo depois, então, a gente tem a SKT finalmente conseguindo partir, né? Pro GG aos 25 minutos de jogo. Foi engraçado que eu tava assistindo esse jogo lá na sala de imprensa, e nesse momento aí que a gente tava encerrando o pessoal, né? Os americanos, né? O Fion, que é o jornalista da ESPN em gringa. Ele ficava brincando, não, a gente aguenta, vai, vai, Clutch, resiste isso daí. Ele brincando bastante, falando, se der mais 15 minutos, a gente vira esse jogo. Só que, tipo, não dava, né, galera? A SKT realmente atropelou a Clutch. E falando um pouquinho e bem rapidinho mesmo sobre esse grupo aí, a gente tá vendo a SKT realmente apresentando o jogo mais sólido do grupo. A Fenerik, por exemplo, custou um pouquinho pra poder ganhar da SKT, né? A gente teve a RNG também errando algumas coisinhas ali. E tem tudo em dica aí que a SKT vai conseguir pegar o primeiro lugar desse grupo. Falando um pouquinho rápido, assim, dos outros jogos, né? Mas eu devo trazer um resumão melhor amanhã, beleza, pra vocês. A gente teve também a FPX conseguindo jogar muito rápido. A G2 já bobeando bastante contra a HKA, mas a G2, quando pega vantagem, ele simplesmente acaba com o jogo. E teve até mesmo, né, a J-Team vencendo lá contra a Splice. Então, a gente tá tendo cada vez mais esse Mundial tomando forma aí. E os melhores times realmente se mostrando até agora, né? Se é a SKT e a G2. Então, tô bem animado pra gente ver se a gente vai conseguir ver esses dois times se enfrentando. E também se a FPX vai se recuperar e mostrar, né, realmente aquele time que foi campeão da LPL. Então é isso, galera. Esse vídeo foi bem rapidinho mesmo, só pra falar um pouquinho sobre esse jogo onde o Rune sofreu muito. O Rune morreu pra caramba. Foi solado pelo Khan, foi solado pelo Faker duas vezes. O Rune praticamente não jogou. E saiu meio tiltado, né? Então, realmente, o Rune ali sofreu bastante pro seu ex-time. E muita gente fazendo memes, etc. Falando que o Rune era um espião. Era um jogador secreto da SKT que tava lá implantado na Clutch Game. Mas foi um jogo bem ruim mesmo do Rune. E a Clutch Game segue aí com chances baixíssimas de conseguir essa classificação. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Lembre, então, da promoção da Monster. Se você quiser concorrer aos PlayStation 4, tá o link aqui na descrição. Então já chega lá e clica no link pra você ter uma noção de como funciona a promoção. E é isso daí, beleza? Tamo junto. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Amanhã vai ser uma entrevista com o Viper, jogador da Griffin. Então, se você curte a Griffin aí, fica ligado, beleza? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Mais Esportes. Um grande abraço aí pra todo mundo. Valeu e falou! Não é tão caótico como quando você assiste as equipes como G2 em sua abordagem. Oh, cara! O seu solo laners só gostam de estilo de pessoas, Quickshot! Isso é absolutamente o caso. Eford e Teddy finalmente fazem a combinação de funcionar. Ele só encontra o single kill. E Esketelecorp, obliterate, decimate, dominate, obliterate e destrua Clutch Gaming. I ran out of words before moving towards Expletives. Esketelecorp, undefeated in the first half of groups. And make a statement with a 5 damage comp. Yasuo, Greg is bottling first time ever for Teddy. And it is gonna make people question, do you run the risk? E aí E aí E aí E aí E aí